E a 18ª edição da Feira Casa Fronta chegou ao fim. Tava bom receber vocês, gente. Tava demais, viu? E a repórter Carla Pereira, junto com o cinegrafista Maicon Marinho, eles estiveram lá ontem pra mostrar o quanto que foi legal esse último dia de evento. Olha só, vem comigo! É, tudo que é bom dura pouco. A 18ª edição da Feira Casa Pronta Criciúma chegou ao fim, deixando um gostinho de quero mais. E como eu não sou boba nem nada, eu fiz questão de passear pelo pavilhão de exposições e sentir de pertinho esse evento que movimentou Criciúma em região. Vamos nessa! E é claro que a gente não ia deixar de vir a Casa Pronta sem falar com a Jaque Bax, que é diretora da feira e vai falar pra gente sobre o sucesso desse evento. Domingo o pessoal veio aqui, veio curtir. O que você avalia aí com esse finzinho de Casa Pronta? Então, a feira foi um sucesso, realmente. A gente tava numa expectativa muito grande pra esse retorno, como seria essa aceitação do público. Qual seria o público que viria aos centros de eventos, mas desde o primeiro dia o movimento foi maravilhoso. Hoje, domingo, último dia, a hora que a gente abriu os portões, às duas horas, já tinha fila pra acessar o centro de eventos. E que não domingo a gente acaba pegando muito público regional. Aquele que não tá trabalhando, aproveita o domingo, vem a Criciúma, almoça e depois vem a feira. Então, desde a hora que a gente abriu a feira, o movimento tá maravilhoso e o melhor de tudo é que tá todo mundo feliz. Foi muito bem prestigiada a feira, tem muito movimento, as pessoas realmente estão buscando, mudando de casa, mudando pra um apartamento. E tá muito legal, assim, o convívio, o dia a dia que o pessoal realmente vendo, né, todos os dias desde a quarta-feira. Então, foi bem legal e a gente pensa que vai ser um grande sucesso pra Criciúma, trazendo isso como um foco muito interessante pra Criciúma ser o centro dessa referência de construção imobiliária. Isso é muito legal. Qual é o seu nome? É Luísa. Luísa, você tem quantos aninhos? Quatro aninhos? E você veio passear com quem? A mãe e o papai. Tá gostando do passeio? Sim. Então, ela vai comer o chocolate e a gente vai continuar no passeio, tá, Gisele? Então, tá, dá tchau pra ali, ó. Vamos lá. Aqui na feira, a casa pronta, as portas se abrem para os negócios, né? E, claro, que como eu não sou boba nem nada, eu vou continuar meu passeio, tá, gente? Vamos lá? A gente entende que Criciúma hoje e região é muito rico e, pra nós, é uma satisfação enorme poder estar aqui, trazendo o nosso produto, ganhando território e mostrando a nossa qualidade. Olha, Gisele, eu acho que eu achei meu lugar favorito aqui na feira, né? Até porque nós, jornalistas, a gente adora uma câmera, fala a verdade, né? Uma curiosidade, Gisele, é que aqui na feira casa pronta, todo o evento foi monitorado por pelo menos 17 câmeras, mas uma câmera que faz uma geral de todo o evento pra poder garantir a segurança do pessoal. O que que significa? Tecnologia, né? Mas, pra falar de tecnologia, eu tô aqui com o Grayson, né? Grayson, vem aqui pra gente falar sobre o mais geral desse evento. O que que você, então, faz um saldo da feira casa pronta? Saldo positivo? Saldo positivo. Foi muito bom, teve bastante gente de todos os lugares, a gente teve a presente aqui no nosso stand, né? E teve, a gente teve a possibilidade de apresentar o nosso trabalho e a segurança, né? Deixar todo mundo seguro aqui no evento. Foi bem bom, bem positivo mesmo. Pra nós tá sendo muito bom, a gente tá achando, assim, muito legal, pra poder divulgar esses materiais pras pessoas que não conheçam, né? Nós também trabalhamos com pedras decorativas, né? Que estão aqui, também tá em forte. A tendência agora pra esse ano, ano que vem, né? Esse final de ano, ano que vem, né? É muito, a gente tá vendo com o pessoal de arquitetos, né? Que a gente participou de várias feiras aí, é pedras naturais. Então, a pedra natural tá muito em alta aí, pra essas tendências de dois, três anos aí. E as pedras também naturais, em chapas, pra fazer cozinha, fazer bancada, fazer escadaria. A gente tá trabalhando em cima dessas pedras naturais. A gente tá aqui na feira, tá muito contente, né? E também tá aparecendo muita gente pra conhecer nosso material. Tá descansando numa boa na feira. Tá bom aí? Tá ótimo. Meu Deus do céu, já queria um desse. Pra mim levar agora mesmo pra casa. Então agora vai ficar aí direto, hein? Jesus, eu acho que vou ficar até as sete da noite aqui, né? Então, Gisele, a gente tava dando sequência ao nosso passeio, encontramos esse casal que veio passear também, ou veio fazer umas comprinhas? Viemos visitar a feira e é um momento também oportuno fazer umas compras, né? Sempre bom, né? E pra você, o que você tá achando mais legal na feira? Eu vim buscando decoração e móveis pra sala. Achei um mais lindo que o outro aqui. E, inclusive, fizemos a compra, né? Verdade, verdade. Que acabou. Se você não veio até a Feira Casa Pronta, fica à vontade, porque no ano que vem tem mais. Se você veio, aproveitou tanta coisa legal, né? Bom, Gisele, eu vou ficando por aqui, que deu até uma canseira, né? Tanta coisa pra ver. Vou guardar meu crachá com muito carinho e no ano que vem a gente se vê aqui na Casa Pronta, tá bom? Beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Ô, coisa boa, hein, Carlinha? Parabéns, parabéns e obrigada mais uma vez pelo carinho imenso que a gente recebeu no estúdio da NDTV Record TV na Feira Casa Pronta, tá bom? Tchau. Tchau.